E aí, turma, vamos para as nossas atualizações da semana, que vão acabar sendo as atualizações do mês de dezembro. Olha só, compre ações da Apple antes que ela venha com tudo aí para o metaverso, é o que anuncia o Bank of America, que acredita que as ações da empresa podem até dobrar quando ela fizer o seu anúncio oficial do seu óculos de realidade virtual. Basaram aí alguns protótipos que foram pré-renderizados para que a gente possa dar uma olhadinha no que pode vir a ser o óculos de realidade virtual da Apple. A gente sabe que esse projeto já está em desenvolvimento há muito tempo, a Apple promete anunciá-lo agora em 2022, quem sabe até fazer o lançamento dele para o final do ano. E quando a Apple fizer isso, a gente sabe que é uma empresa que tem muito compromisso, muita responsabilidade, o óculos de realidade virtual deles deve, sem dúvida, ser o mais tecnológico que nós vamos ver, com suas telas, retina, display, OLED, tudo que eles puderem oferecer, além, é claro, de um preço que vai ser bem limitador. Bom, gente, essa é a primeira notícia. Vamos ficar de olho aí no lançamento do óculos de realidade virtual da Apple. A Apple e outras empresas acreditam que dentro de, no máximo, 10 anos, nós nem estaremos mais utilizando smartphones, ou eles serão uma pequena fatia do mercado, que, na verdade, nós estaremos utilizando acessórios ou dispositivos que nos façam interagir com a realidade virtual. A gente sabe que essa é uma tecnologia antiga, ela já está em desenvolvimento há mais de décadas, mas foi aí o Facebook, com o seu grande golpe de marketing, que tomou conta do assunto e se posicionou à frente, inclusive, de outras empresas grandes, como a Microsoft, que já desenvolve também os seus óculos, e a Apple, que está vindo aí com o seu óculos também. A Sony também prometeu uma segunda geração do seu óculos de realidade virtual. Vamos ficar aguardando, porque 2022 é um ano que promete muitas novidades nesse sentido e uma competição também muito grande das empresas. Agora, o assunto é cinema. Festivais de cinema começam realmente a se organizar para exibir filmes em realidade virtual, tanto em mostras como em mostras competitivas. É o que aconteceu no Festival de Brasília nesse mês de dezembro. De maneira inovadora, o documentário Na Pele fez uma imersão ao complexo do alemão. O filme foi destaque no Festival Curta Brasília, que ocorreu nesse mês de dezembro, com o tema metaverso Criações de Realidades. A programação da mostra em realidade virtual incluiu curtas nacionais e internacionais, em sua maioria inéditos no Brasil. Enxergamos que essa nova forma de interação social, após o contexto da pandemia, é de grande valia e nos possibilita alcançar um grande público sem as barreiras que o ambiente físico nos limita. A programação trouxe esse conceito retrofuturismo, mas de uma forma que coloca em destaque os direitos humanos e as mudanças climáticas e as desigualdades sociais que também avançam com essas mesmas tecnologias a cada dia, declarou a diretora do festival, Ana Ruda. Agora o assunto é sociedade, especificamente direito. Escritório no metaverso ressuscita o debate sobre o direito na realidade virtual. É isso mesmo. O escritório de advocacia nos Estados Unidos anunciou que abrirá uma sede no metaverso e que ele será o primeiro escritório de advocacia do mundo dentro do universo virtual. Considerado o próximo capítulo da internet, o mundo virtual onde as pessoas poderão interagir e desenvolver qualquer atividade, como trabalhar, jogar, fazer compras, está no centro das atenções de toda essa discussão. Para a advogada Patrícia Peck, sócia fundadora do Peck Advogados e presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados do OAB São Paulo, ela diz que estamos num momento novo e o direito evoluiu e que ele se transforma com a mudança da própria sociedade. Assim como hoje os escritórios estão presentes na internet e nas mídias sociais, será um passo natural que ele também esteja presente nos novos espaços de convivência e interação social entre indivíduos e instituições. Se chegarmos ao ponto de termos escritório lá, no metaverso, é porque o cidadão também estará lá. Logo, o tribunal, a polícia e a justiça devem agir lá também. Então isso é uma ótima notícia. Você que é da área do direito, fique ligado porque o mundo está passando por uma transformação muito grande. A gente sabe que o metaverso, a blockchain, eles trazem tecnologias inovadoras, inclusive na relação de confiabilidade entre as pessoas, já que seus contratos não podem ser alterados. E agora vamos falar de política, um assunto um pouquinho mais sério, mas que está aí no centro também da discussão de toda essa tecnologia envolvendo a blockchain. Os Estados Unidos, eles testaram a eleição via blockchain, só que não deu certo. Mas isso não parece ser uma boa notícia. Mas é. Na verdade, a gente vê a maior potência do mundo já fazendo testes nessa tecnologia, sinaliza de que eles estão abertos a essa possibilidade. E como uma tecnologia nova, como algo revolucionário, como é a blockchain, a gente sabe que ela vai ser exposta a falhas e erros, principalmente nas suas versões beta. E como é que a gente soube que os Estados Unidos estavam testando as eleições via blockchain? Foi o que apontou os resultados da USPS, o Serviço Postal dos Estados Unidos, que desenvolveu em segredo o sistema de votação pela internet. E esse sistema foi resguardado pela tecnologia blockchain antes das eleições de 2020. Essas informações só foram divulgadas agora, em 2021, no dia 14 de dezembro, quando a USPS confirmou a existência desse projeto ao The Washington Post. Nesse sistema experimental da USPS, os eleitores podiam votar através de um aplicativo mobile. No entanto, as possíveis brechas de segurança que ainda existem nesses aplicativos e nesses sistemas prejudicariam ainda mais a confiança dos americanos no sistema democrático atual, especialmente após essas polêmicas eleições envolvendo o Trump e o Biden. E a gente sabe que o momento também não era muito legal para testar isso, mas pelo menos eles tentaram. Agora, música. Um assunto muito interessante. O aplicativo Muzi, ele promete trazer uma revolução nesse sentido, que é você ganhar tokens ao ouvir música. Então, vamos ver como é que isso acontece. A Muzi quer recompensar seus usuários com o token MuziCoin. O aplicativo Muzi está chegando ao mercado para inovar a forma como as pessoas consomem esse conteúdo, pagando em forma de criptomoeda para os seus usuários. É o que diz a própria empresa. A gente sabe que muitas empresas e muitas inovações já tentaram trazer um pouco mais de equilíbrio para a relação dos artistas da área de música e a relação com seus fãs, já que a gente sabe hoje que a distribuição dos royalties, a distribuição desses lucros, ela é feita de forma muito desigual, ficando boa parte dessa fatia da arrecadação na mão das distribuidoras e dos aplicativos que entregam para o público. Então, toda a transformação tecnológica que traga um pouco mais de rentabilidade para os artistas é muito bem-vindo. Já se tentou muita coisa nessa área, mas atualmente eu acredito muito no projeto Áudios da Rede Solana. E se você quiser, se você é da área de música, é um assunto mais específico, se você quiser que eu me aprofunde um pouco mais nesse conceito de como a blockchain e as criptomoedas podem interagir com o cenário da música, deixa pelo menos aí um comentário, que aí eu posso fazer um vídeo só sobre os projetos de áudio na área da blockchain, que eu acredito, em especial o Áudios da Rede Solana. Tá bom? Fica aí a dica. Agora, games. Os jogos aí que estão no centro da atenção de toda essa tecnologia, já que a gente sabe hoje que os videogames, os jogos, eles dominam o mercado do entretenimento, já superaram o mercado, inclusive, da música que a gente acabou de falar, do cinema, inclusive dos esportes. Então, a gente não pode deixar de acompanhar também o mercado do mundo dos games. E o que aconteceu nesse mês foi que o Star Atlas da Rede Solana lançou a sua primeira versão jogável, o seu jogo aí que promete ser o grande revolução dentro do metaverso. ele tem conceitos muito avançados de interação social dentro desse universo de exploração espacial. Eu fiquei de fazer um vídeo só sobre o Star Atlas, acabei não fazendo, porque a Solana, ela teve agora, no final do ano, dois problemas de travamento, e eu achei que não era o momento falar do Star Atlas enquanto a rede está na sua versão beta. Então, eu vou aguardar aí a agenda da rede Solana, ela vir com a sua versão alfa, o projeto Star Atlas está um pouco mais amadurecido para que a gente possa falar sobre ele. Mas o que consiste, assim, rapidamente, o projeto Star Atlas? É um jogo baseado em NFTs, você já pode adquirir essas NFTs, a impressão é que essas NFTs, elas têm uma alta rentabilidade, elas vão estourar no seu valor, só para vocês terem uma ideia, e não é só sobre a rede Solana, para vocês terem uma ideia, o mercado de NFTs no ano de 2021, ia dizer ano passado, mas, enfim, o mercado no ano de 2021, ele arrecadou mais de 20 bilhões de dólares, só o mercado de NFTs. Eu não participo muito do mercado de NFTs, eu acompanho as notícias, já tive algumas, acabei já me desfazendo delas, porque eu fico mais focado no mercado das criptomoedas. Mas se você aí é um admirador, um fã das NFTs, não pode deixar de acompanhar também as notícias do mundo do Star Atlas da rede Solana. E, em paralelo, a Adidas lançou a sua coleção também de NFTs. Isso foi bem bacana, é uma notícia que todo mundo acho que acabou sabendo. E essa semana, agora já no final de dezembro, pós-natal, eles lançaram aí os seus números, eles arrecadaram na sua primeira coleção de NFTs, a quantia de 43 milhões de dólares. Quem adquiriu, isso é uma promessa da empresa para o ano que vem, tá? Quem adquiriu essas primeiras versões, esse primeiro lote de NFTs da Adidas, eles fizeram aí um projeto e estão estudando a possibilidade de entregar produtos no mundo físico. Ou seja, as NFTs que você comprou, você pode ter aí a sua versão dela no mundo físico. E a empresa também está prometendo que essas versões, seja da sua jaqueta, seja do boné, enfim, da NFT que você comprou, ela vai vir numerada com o código da transação da blockchain que você adquiriu. Então, é uma iniciativa muito bacana da Adidas em crescer dentro desse universo trazendo novidades, já que você tem agora um item virtual raríssimo e também vai ter um item no mundo real raríssimo. Então, a ideia é que esse mercado continue a crescer e 2022 parece ser um ano muito promissor também para as NFTs. Vamos ficar de olho. E turma, para finalizar, eu só queria citar também, tem algumas coisas acontecendo em paralelo, mas eu vou deixar isso para me aprofundar no próximo vídeo, que é o Elon Musk, eu nem gosto de citar, mas enfim, ele saiu aí com a notícia de que conseguiu realizar testes de implantes neurais em porcos. E aí, o futuro dessa tecnologia de implantes neurais, a gente sabe que pode se fundir ali com algumas tecnologias já adquiridas pelo Meta, que fazem leitura de indução de pensamentos para que a gente consiga controlar os nossos devices através da força do pensamento. Então, tudo está rumando para esse futuro tecnológico onde a nossa fusão com a realidade virtual parece ser inevitável. Vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo e nos posicionar aí dentro das nossas áreas. Até o próximo vídeo. Valeu!